Fala galerinha, vindo de... Hoje a gente vai ter mais um vídeo do canal de Roblox E galera, a gente vai ter um vídeo da Flamengo, hein? Então bora lá Tá muito Pronto, a gente vai ver a estadia Vai estadia Vem matar os carros, meu nome Eu quero ver o meu caminho Vai, irmão, sai da jaula, homem Aí ó, a gente não, só falta abelhinha pra virar eu, bora, matar um, ô louco, olha os níveis, claro, você tá achando os níveis, eu tô bom, vai mora aí ó, mora aí, o que eu fiz, como é que o mundo? E aí, o que eu fiz? E aí, eu tô, burro sabe, eu vou comprar ela, eu posso comprar ela, vem, vamos, pra ir lá. Olha aí Gostaram, tá? Gostaram, tá? Gostaram, tá? Gostaram, tá? Eu tenho um saco de coisa Não era leveza, não estou conseguindo Já foi um gério que me ganha Deve matar o meu filho é um é um ae ae é um é um ae é um é um A vida do bebê é do hotel. Desculpa no meu carro. Desculpa no meu carro. Desculpa no meu carro. O que é que está acontecendo? Não, o que eu posso comprar? Sai. Não me mira o seu. Ele morre aí. Vai. Vai meu cachorro aqui. Vai, vai. Mexe para você ver. Mexe para você ver. Mexe para você ver. Mexe agora. Vai. Mexe, vai. Pode mexer, vem. Vem frente, tá? É o bichão mesmo, hein, doido. Vou pegar dinheiro. Vou pegar dinheiro. Vou pegar dinheiro, mano. Vou pegar homem. Vou pegar homem. Vou pegar homem. Mais dinheiro. Mais dinheiro. E agora nenhuma pedra. Vamos pegar uma pedra. Uma pedra. Uma pedra? A pedra é uma. A pedra é uma. E aí Eu não faço Tu tá me tirando? Ah 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 Parece que você é verdadeira Verdadeira Tchau verdadeira Tchau 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 Morre Ah Morre 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 Oh Esse pavadeiro também é melhor que a minha Ah Morre 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 Agora tem o dois Quer mexer comigo? É? Quer mexer comigo? Vai levar um Dez tapa agora Vamos lá Vai ver o cabelo Vamos lá Vamos lá Morre Morre Com medo Ah 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 levanta ombro levanta ombro levanta levanta o vídeo nem correu que teve sete minutos agora se vocês já limparam não tem nada 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 tem coragem tem coragem o filho está bugado para a galerinha para a galerinha para a galerinha aqui o que está batendo ele fica morreu morreu ele não está ela está comprando não é possível O chefe que eu pensei, olhei para trás e ficava muito mais lindo O que? O que? O que? O que? 360 360 X O eu não to gostando desse daqui, tipo ele nasce e dai pá Ta caido Né O que é o vindo daquilo ? Isso daqui Qual é a mais caro do que Mais.. mais cara É mais cara não A gente se não pursue a rex Ai eu não Você vamo ver eu quero ver os caras mexer comigo agora tem um espadona tá ligado meu irmão Cadê? 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 Alecana na TALALALALALA Olha a chonechina tá tirando parece morreu esse cara tá bugadão não é possível tá bugadão o que é essa pessoa o que é que eu tenho do jeito do meu eu quero parabéns não saiu mas tá galera o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou se não gostou pelo menos cliquem em vocês então valeu até a próxima e fui valeu